E quando ele diz... Gata, o problema não é você, sabe? O problema sou eu. O que será que ele quer dizer com isso? A gente que tá, me acompanha nesse vídeo. Olá, como estás? Eu sou o Márcio Câmara, da SentimentoColding.com, especialista em relacionamentos que ajudam você a ser uma atividade de valor, segura e decidida, para ver feliz no amor, sem medo de ficar sozinha. Bora ser feliz! Tiquita, nem meu coração! E nesse vídeo eu quero contar para você exatamente o que significa aquilo quando ele diz para você... Gata, o problema não é você, o problema sou eu. O que será que ele quer dizer, hein, Tiquita? Tá vendo esse vídeo no YouTube? Aperta esse botão vermelho aqui, Tiquita! Aperta esse botão vermelho e se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos em primeira mão. Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página e aproveite a gente lá no Instagram, arroba SentimentoCoaching. Existem duas possibilidades que podem estar acontecendo nesse caso, Tiquita. Vamos lá então trabalhar em cada uma delas por separado. A primeira possibilidade é o fato de ele ser um homem, Sinti, Tiquita, nem meu coração, ele ser um homem e estar dizendo a verdade para você. Sinti, Tiquita, nem meu coração, isso nem sempre, isso é uma mentira, uma mentira lavada, uma coisa terrível, algo insuportável, por assim dizer. Às vezes pode ser que o problema seja realmente ele, talvez ele esteja com problemas, talvez ele não esteja no momento, talvez ele não esteja tão decidido, talvez ele esteja passando por uma dificuldade financeira, na carreira, no trabalho, alguma coisa acontecendo na vida dele. Existem N possibilidades e isso pode ser verdade. O problema sim pode ser o boy, Tiquita. Então não julguemos isso como Ah, ele é só mais um, mais um boy lixo aí que quer acabar comigo, ele não presta para nada, não serve para nada. Não, Tiquita, porque às vezes ele pode ser um homem, estar dizendo a verdade para você. Sim, ele pode estar dizendo a verdade para você, estar sendo o mais honesto possível com você, Tiquita. E pare para pensar uma coisa, se ele é um homem, ele está dizendo a verdade, Tiquita, nem meu coração, ele tem graças aos céus, porque isso é maravilhoso, Tiquita. Ele está poupando o seu tempo, ele está fazendo com que você não perca tempo com ele, porque ele já deixou muito claro para você. Senhor, eu não estou muito bem, não estou no meu momento, não vai rolar agora, não é nada pessoal, não entende muito nada com você, não é, não lembro pessoal, mas a coisa não vai rolar agora. E que bom que ele falou, Tiquita, que bom que ele deixou claro para você essa situação, assim você não perde tempo com o errado. Percebe? Simples. Ou o errado do momento, né, vamos colocar assim, não vamos taxar o boy como errado, senão como aquele momento não era o melhor momento para ele, e assim ele liberou você para você poder viver a sua vida e fazer aquilo que você quiser, Tiquita. Então, agradeça aos céus, Tiquita nem meu coração, se esse é o seu caso. Agora então, vem do outro lado da coisa, Tiquita nem meu coração, no caso dele ser um menino. Então nós falamos do primeiro, o caso dele ser um homem, e sim, ele está falando toda a verdade para você. O segundo caso é dele ser um menino. No caso dele ser um menino, Tiquita nem meu coração, ele não sabe lidar com términos, ele não sabe lidar com como terminar um relacionamento, ou simplesmente ele quer o mais fácil. O mais fácil qual seria? Não, não, o problema não é você, o problema sou eu. Claro, a partir desse momento eu posso terminar, é muito mais fácil para eu terminar, eu não preciso lidar com as emoções do outro. No caso, o boy não precisa lidar com as suas emoções, não precisa lidar com tudo aquilo que ele criou em você, porque claro, nós estamos falando de relacionamento, não é terceirizar a culpa isso aqui, mas é mostrar que ele também tem uma parcela de tudo aquilo que se cria dentro da relação, a partir do momento que vocês começam a viver, tanto ele cria, você também cria nele, ele cria em você, os dois criam, tudo se cria ali dentro daquele relacionamento, e na hora de ir embora, ele simplesmente diz, o problema não é você, o problema sou eu. Então nesse caso, sim, Tiquita nem meu coração, aí sim nós voltamos com tudo aquilo que nós falamos no começo do vídeo, ele não tem maturidade emocional suficiente para lidar com essas situações, ele não sabe lidar com essas coisas, Tiquita. Porém, contudo, entretanto, todavia, Tiquita nem meu coração, isso não é desculpa alguma, isso não é desculpa alguma, não serve como desculpa, você não vai poder jamais em sua vida dizer para mim, mas se ele fez isso comigo, tá vendo, mas eu não tenho culpa. Sim, Tiquita nem meu coração, você pode evoluir, você pode ser diferente, você pode ser uma atividade de valor, e atuar de forma diferente, você pode agir de forma diferente, para que tudo isso seja diferente para você, você pode aumentar o seu valor, a partir do momento que você aumenta o seu valor, você começa a perceber coisas que hoje você talvez não perceba, porque você ainda hoje não é uma Tiquita de valor, percebe? Talvez você esteja nesse processo evolutivo, tá tudo bem, Tiquita, todos nós temos o nosso tempo, mas é importante que você tenha essa clareza para poder chegar lá, e aí sim, quando você chegar lá, você vai conseguir ver, discernir tudo isso, ou seja, separar o jogo do trigo, digamos assim, o que é e o que não é, para poder tomar as melhores atitudes, Tiquita, mas esse caminho, toda essa montanha, eu posso ajudar você, não posso subir essa montanha por você, esse processo ele é todo seu, Tiquita, mas sim, é possível você evoluir para mudar tudo isso, e não ficar dependendo emocionalmente do menino, sim, começar a mudar os seus relacionamentos, a sua forma de se relacionar, para você começar a se relacionar com homens, e aí sim, quando você começa a se relacionar com homens, e você ouve isso, você entende que, tá bom, ele é homem, ele está passando por uma dificuldade, em momentos, talvez ele precise do momento dele, com ele sozinho, e está tudo bem, porque você também tem seus momentos, você precisa estar sozinha, seja para se reconstruir, seja para criar alguma coisa nova na sua vida, não sei, mas você também precisa, às vezes, do seu momento sozinha, para alguma coisa, percebe? Então, esse é o ponto principal, dessa diferença, Tiquita, agora fala sério, se esse vídeo, e essa dica, não merece um like, um comentário, uma inscrição no canal, então aperta esse botão, me vem aqui, Tiquita, aperta esse botão, me vem aqui, se inscreve no canal, e ativa o sininho, para receber as notificações, em primeira mão, está vendo esse vídeo no Facebook, deixe seu like, e se inscreve no nosso site, Tiquita, é importantíssimo, que você comente, deixe seu like, seu dislike, sua, como é que fala no Facebook, lá, seu coraçãozinho, sua risada, seu choro, sua raiva, seu like, não importa, Tiquita, é importantíssimo, que você comente, e deixe seu like, seu dislike, porque é dessa forma, que a plataforma entende, que isso está sendo muito relevante, e vai distribuir esse vídeo, para mais Tiquitas, ou seja, mais Tiquitas, vão ver todo esse conteúdo, então se você gosta, deixe seu like, deixe seu dislike, Tiquita, antes de eu ir embora, é importante que você saiba, que aqui, 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 em algum lugar desse vídeo, vai ter uma aula, muito bacana, e muito legal, então se você está vendo o link, Tiquita, no meu coração, clica e assiste, talvez você tenha que se inscrever, se inscreva, a aula é gratuita, Tiquita, vale a pena, você vai voltar aqui, para mais agradecer, pode apostar nisso, é uma aula gratuita, você vai adorar, Tiquita, te vejo então, ou na aula, ou no próximo vídeo, Tiquita, no meu coração, embora ser feliz, homens e meninos, meninos e homens, difícil, homens e meninos, meninos e homens, quando a gente chega no taco, é aquela coisa, quando a gente está embaixo, na montanha, a gente olha do topo, a gente fala, nossa que difícil, quando chega lá em cima, você fala, você até reconhece a dificuldade, você tem de subir, mas depois você fala, caramba, como valeu a pena, como foi, foi, mas tem que ir, a gente tem que ir, escalar e subir, para chegar lá em cima, bora ser feliz, Tiquita.